No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo, hoje vamos falar aí sobre Soares, né, mais uma vez Hoje ele se manifestou, esse vídeo vai ser rápido, vai ser só pra mostrar o que que ele falou, gurizada E que deixa a gente com algumas pulgas atrás da orelha, já vou mostrar pra vocês Mas antes, gurizada, olha só Eu quero dar um recado aí pra vocês da GolCase, tá, gurizada? Capinhas de celular Olha a qualidade, tu consegue fazer Aí, personalizado, do jeitinho que tu quiser Tem a coleção do Grêmio E agora tem a coleção de Dia dos Pais, onde tu pode comprar lá uma edição especial Com uma fotinha aí de uma criança com seu pai no jogo Muito da hora E aqui, ó, licenciado pelo Grêmio, tá? Licenciadinho pelo Grêmio Então vai lá, garante Tu colocando aí, ó Se tu colocar quatro capinhas no carrinho de compras Tu vai pagar apenas duas As outras duas, elas vão te dar de graça Isso mesmo Então vai lá, coloca quatro capinhas Faz do jeito que tu quiser Personaliza com teu nome, número Do jeito que tu quiser E tu vai pagar apenas duas E vai levar duas de graça E bota o cupom no tag Tu ganha mais desconto ainda Porque lá também não tem só capinha, tá? Lá tem, ó, carregador portátil Esse carregadorzinho portátil que me salva demais Tem carregador portátil Tem garrafinha térmica Tem suporte pra deixar o celular em cima da mesa também Negócio é absurdo, mano É muito bom A GolCase lá eu recomendo demais Vai lá Que é a nossa parceria aí Muito da hora GolCase No primeiro link do comentário fixado Ou no QR Code aqui na tela Beleza? Gurizada! Vamos lá Vamos ao que interessa Vamos falar sobre Luiz Soares Que não deve ir pro jogo hoje Porém ele colocou uma imagem hoje No seu Instagram Né? No seu story Onde já deixou a galera aí um pouco com dúvida Do que pode acontecer nos próximos capítulos Ele botou isso aqui, ó Trabalhando Isso no Grêmio Com o departamento médico E embaixo Profissional sempre Ou seja Ele tá sendo profissional Ele é profissional Ele quis dizer que ele é profissional sempre Se ele vai deixar de jogar Ou se ele tá sendo profissional Pra ir pro Inter Miami Isso aí é uma interpretação Que cabe a nós aqui debater e discutir O que que seria o profissional sempre? Tá? Ele tá sendo profissional em escolher Ir para o Inter Miami E fazer o possível aqui dentro do Grêmio Pra negociar os seus valores? Ou ele tá falando em ser profissional em Enquanto estiver no Grêmio Fazer o seu trabalho E cumprir o seu contrato Pra mim ser profissional É ele cumprir o seu contrato Isso é ser profissional Agora Não sei o que que ele de fato quis dizer com isso Mas essa imagem deixou a gente com uma pulga atrás da orelha O que que ele será que ele Ele quer dizer com isso aí de fato Mas Gostei Gostei que ele se manifestou ali Pelo menos dessa forma Sorrindo No Grêmio E colocando que é profissional Vamos ver o que vai acontecer Hoje provavelmente não vai pro jogo Mas contra o Flamengo Queremos ele lá Dentro do campo Jogando Os 90 minutos Dando Aí o seu melhor Pra gente sair com a vitória Beleza? Gurizada Deixa o like Te inscreve no canal Em breve mais vídeo Hoje é dia de Grêmio Vamos que vamos É os guris não adianta Tamo junto Falou Puxa Música